Fui eu Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu, fui eu que em primavera só não viu as flores E o som nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu, fui eu que se fechou no mundo e se guardou loucura Fui eu que num esforço se guardou na diferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu que em primavera só não viu as flores E o som nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Nas manhãs de setembro 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 Nas manhãs de setembro